Prazer grande poder falar para vocês o que foi a homenagem que eu recebi da Imperatriz Leopoldinense em 2014, quando eu fiz o meu enredo. E é uma gratidão muito grande que eu tenho ao presidente, que Deus o tenha, Luizinho Dumont, e toda a Imperatriz Leopoldinense, que me receberam maravilhosamente bem, participaram com muita alegria, muito entusiasmo, quando souberam que o enredo era uma homenagem a mim, a minha carreira, então tive um papo muito gostoso com o carnavalesco Caê Rodrigues, que eu gosto muito, um cara muito bom, inteligente, e ele foi pego de surpresa, não é muito chegado ao futebol, mas apesar de me conhecer, não sabia muito da minha carreira, a gente conversou umas duas, três horas, e ele trouxe, digamos assim, um briefing do que ele tinha pensado alguns dias depois, eu falei assim ó, aqui se eu tivesse que fazer alguma coisa pra contar a minha vida, estaria aí, você colocou tudo, e não tenho dúvida que vai ficar espetacular. Então, isso foi realmente, foi uma emoção muito grande, a avenida toda cantando, a avenida toda me homenageando, e foi um prazer e grande, foi uma das maiores homenagens que eu recebi na minha vida. Eu nunca escondi que eu sempre fui beija-flor, em 1975, né, o Flamengo tinha sido campeão em 74, eu recebi uma homenagem lá em Milópolis, fui lá, e naquele ano foi o primeiro ano que a beija-flor conquistou um título no carnaval. E a partir dali, eu passei a ser beija-flor, sempre, apesar de a maioria lá da beija-flor serem tricolores, sempre fui muito bem recebido, muito carinho, fiz grandes amizades, e é lógico que beija-flor tá no meu coração como uma escola, igual como é o Flamengo, como torcedor, exatamente. É lógico que quando você recebe uma homenagem que eu recebi da Imperatriz, o coração fica dividido. Então hoje tem beija-flor e tem Imperatriz aqui, estão divididas.